Olá meu povo, aqui quem fala é o Lionel da Central e antes de mais nada eu gostaria de dizer que eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal pra você e pra sua família Que vocês tenham aproveitado esse dia incrível e que vocês tenham ótimas festas, beleza? Esse vídeo agora tá sendo gravado no dia 25, no dia do Natal, e o que acontece? Ele não tá sendo postado à toa, ele tá sendo um vídeo feito aqui na correria, porque essa é uma notícia muito interessante, muito útil pra você que joga GTA Online Então vamos lá direto pro vídeo galera, primeiramente a Rockstar tá comemorando o Natal, tá comemorando essa data com todos os jogadores A gente começa tendo é claro, neve no GTA, que é uma coisa que a gente não tem normalmente, é somente no final do ano mesmo que a Rockstar libera o mapa do GTA em versão neve Então com certeza é uma comemoração muito legal, é bem legal mesmo ter San Andreas assim, toda nevada Então quando a gente começa aí com essa leve comemoração pra você que gosta de neve, pra você que gosta de ver Los Santos em neve Aproveita agora que agora nesses últimos dias, antes do final do ano, a gente vai ter uma Los Santos coberta de neve Beleza? Seguindo aqui pras próximas novidades do GTA, olha só que legal Nos últimos dias a Rockstar tem liberado pinturas exclusivas pra alguns veículos e pra algumas armas pras pessoas que entraram e logaram no GTA Era só logar e pronto, o GTA ia ter permanentemente essas novas pinturas disponíveis pro seu jogador E ela tá continuando isso, só que de uma forma muito mais especial nos últimos dias No dia 24 e no dia 25 a gente teve alguns presentes de final de ano da Rockstar Que inclui uma recarga completa de todas as suas armas e seus utilitários Recarga completa de lanches, de armadura Bem com outras novidades como por exemplo fogos de artifício E é claro as bolas de neve que sempre vem no Natal no GTA Mas olha só galera, agora que é o verdadeiro presente de Natal da Rockstar que você tem que aproveitar Ao logar no GTA Online, hoje dia 25 de dezembro, Natal Você vai ganhar a seguinte lista de presentes da Rockstar Você vai entrar no seu GTA Online, só basta ficar alguns segundos no GTA E automaticamente o serviço da Rockstar já vai te mandar uma mensagem A Rockstar lhe deseja boas festas Uns presentinhos para você Você vai ganhar uma máscara Krampus Ediondo Lembrando que essa máscara é exclusiva, você vai ter direito a ela hoje Então pra você que gosta de ter coisas raras e únicas no GTA Essa é a sua oportunidade de ouro pra garantir uma máscara que não vai estar voltando mais tarde Fora isso, você vai ter um tiro do canhão espacial de graça A gente não sabe se é manual ou automático Mas enfim, se você tem um canhão você vai ter o direito de usar ele de graça Você vai ter o direito a ter uma carabina mais 200 balas de graça Um rifle de elite mais 200 balas O soco inglês básico O lança-fogos mais 10 lança-fogos Mais 10 fogos de artifício Vai ter 25 bombas adesivas 25 granadas 5 minas de proximidade 5 molotovs Lanches completos Colete completo E é claro, o carro forte é a coisa mais interessante Que é a compra grátis do Albany Hermes Então olha só que legal galera O Albany Hermes é aquele carro clássico do GTA Vice City Ele é baseado naquele carro do Hudson Hornet Se vocês já assistiram o carro vocês sabem do que eu estou falando Ele é muito baseado no Hudson Hornet Então o que acontece? Ele está chegando agora no GTA A Rockstar já avisou que ele ia estar chegando com a última atualização do Doomsday Heist Só que olha só que legal Muitos carros são lançados alguns dias após Alguns dias, algumas semanas após o lançamento oficial da DLC Para manter as novidades sempre frescas no GTA Por exemplo, essa semana a gente vai ter um novo helicóptero Semana que vem a gente pode ter um novo tanque Então é tudo conteúdo da nova DLC Só que a Rockstar está lançando metade no dia de lançamento oficial da DLC E a outra metade ela vai lançando com uma semana de diferença Para sempre ter uma coisa nova E hoje ela lançou o novo Albany Hermes Esse carro é um clássico do GTA É um ícone de Vice City Ele vai estar chegando aqui no GTA 5 No GTA Online Pelo preço de meio milhão de dólares Então é um carro caro É um carro exclusivo E olha só que legal Você vai ganhar ele de graça se você logar no GTA hoje Então é muito simples Vai que você, por exemplo, não tem tempo de ficar jogando no GTA Cara, não tem problema Só entra no GTA hoje Abre o GTA Online Espera aparecer a mensagem Compra o carro E pronto Pode desligar o GTA Pode voltar com a sua vida Porque você vai ter garantido esses prêmios incríveis Você vai ter garantido a sua máscara Vai ter garantido as armas E o mais importante Você vai ter garantido o Albany Hermes Você pode ver aqui que ele é um carro incrível Tem um monte de opção de customização Ele é um clássico É ótimo ter esse carro de novo no GTA E o melhor é de graça Então aproveita Corre Garante o seu Albany Hermes Garante todos esses prêmios de final de ano Que a Rockstar está tendo Mesmo que você não vá passar o dia jogando no GTA Apenas loga para garantir E depois vai embora Beleza Também não se esqueça de avisar os seus amigos sobre isso Você pode mandar o link desse vídeo Compartilhar esse vídeo com seus amigos Para eles ficarem cientes Porque afinal A gente tem que compartilhar esse presente de Natal incrível Que a Rockstar está dando para a gente Beleza Enfim meu povo Para mais novidades do mundo do GTA É só ficar de olho nos outros vídeos do canal E para mais um mundo gamer É só se inscrever aqui na Central Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais